Bom dia, bom dia, hoje dia 21 de 10 de 2024, estou aqui no bairro Melo Piano, indo para casa, dia chuvoso, estou na minha caminhonete, dia chuvoso, eu quero deixar aí um abraço especial para todos os meus queridos irmãos, amigos, meus seguidores neste canal, todos vocês que fazem parte dessa família maravilhosa, eu quero deixar esse vídeo aí gente, porque já faz dias que eu não passo um vídeo para vocês e estou com saudade, estou com saudade de entrar em contato com vocês, estar sempre falando com vocês e eu quero agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, dia 21 de 10 de 2024, em nome de Jesus, Senhor Deus soberano, grandioso Pai, eu quero entregar nas tuas mãos Pai, a vida de cada um deles que estão me assistindo, a vida de cada um deles que estão me ouvindo, que a minha voz seja a tua voz, que as minhas palavras sejam as tuas palavras neste momento, e vai de enquanto ao coração daqueles que estão me ouvindo Senhor, vai de enquanto ao coração daqueles que estão me assistindo, eu quero pedir o Senhor Pai, derrama tua graça, derrama tua bênção, tua unção sobre a vida de cada um deles, que eles tenham um ótimo dia em nome de Jesus, que a proteção divina Pai esteja sobre a vida de cada um, principalmente da minha e da minha família e da família de todos aqueles que estão me ouvindo, que o Senhor possa fazer diferença, que o Senhor possa mostrar o seu poder, a tua glória, a tua unção, porque somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é unigênito Filho de Deus, oh Deus soberano, eu coloco nas tuas mãos Pai, porque eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus, assim Pai, seja feita a tua vontade, eu peço Senhor Pai, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor salva aqueles que ainda estão perdidos, aqueles que ainda estão doentes espiritualmente falando, Senhor, que o Senhor possa focar na mais profunda alma deles e que eles sejam libertados no poder que é no sangue do Cordeiro, que um dia morreu na cruz do Calvário, para salvar, para perdoar e para levar morar com ele no céu, o dia que ele voltar das grandes nuvens do Senhor e assim seja feita a tua vontade, meu Deus, o que a tua palavra nos garante, Pai, assim Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei ófão, porque eu levarei, eu vos voltarei e vos levarei comigo, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, porque para onde eu vou há muitas moradas e assim ele vai nos levar para morar com ele na eternidade em nome de Jesus, porque o Salmo 24 diz, quem é que está entrando? É o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória? É Jesus Cristo e assim nós vamos adorar e exaltar ele para sempre em nome de Jesus. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, que esse dia seja maravilhoso na vida de cada um, principalmente o Josa, Pai, que está passando por dias difíceis, mas eu creio que o Senhor ouviu a nossa oração e ele já está se sentindo melhor, eu creio, Senhor, naqueles que pediram para me orar por eles, aqueles que pediram para me interceder por eles, inclusive a Maria Rita, Senhor, lá em Mogimirim, em Mogimirim, lá em São Paulo, que o Senhor possa atender as necessidades dela, Pai, ela está chorando, ela está gritando, a alma dela está sofrendo, mas o Senhor é um Deus misericordioso, independente do que ela seja, que eu não conheço ela pessoalmente, independente do que ela faz, que eu não conheço a vida dela particular, mas o Senhor que sonda a mente e coração sabe todas as coisas, atende as necessidades dela, Pai, segundo a tua vontade, meu Deus, porque a tua vontade prevalece sobre a nossa, então o Senhor que sonda a mente e coração e sabe todas as coisas, faça a diferença, mostre sua onipotência e traga paz no coração dela, na alma, no espírito, na alma dela, para que ela possa receber da parte do Senhor o refrigério, em nome de Jesus, porque ela me reclama, Pai, que está sofrendo muito, mas o Senhor conhece o sofrimento dela, o Senhor conhece a força que ela tem, até onde ela pode ir, mas assim seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, obrigado por essa tarde e que a tua presença esteja comigo e com todos aqueles que estão me ouvindo e assistindo, com poder que há no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui é a avenida principal do bairro Merubiana, que nos leva para outros bairros, principalmente para o meu bairro, que é o bairro Corvo Alto, tem o bairro Santa Cruz, Pedra Linda, Caladão, Contente, tudo aqui para ser o Pedra 1, Pedra 2, tudo aqui para cima, então são vários bairros, e aqui eu quero, nessa manhã, deixar registrado para vocês, porque faz tempo que eu não faço um vídeo para vocês, mas a partir de janeiro eu vou tirar o tempo para ir na BR, para sair nas BRs, sentido Belo Horizonte, sentido Governador Baladares, BR-716-381, e fazer os vídeos para vocês, com muita pregação da palavra, com muita oração, intercessão, porque tem muita gente sofrendo, muita gente pedindo oração, ô Deus, tenha misericórdia, Pai, porque só o Senhor pode fazer diferença na vida do ser humano, eu não posso, ninguém pode, a não ser o Senhor, porque o mesmo Senhor da glória, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele pão vivo, gente, que mata a nossa fome espiritual, aquele pão vivo que nos leva para a vida eterna, é esse que é o Jesus Cristo que eu sirvo, esse que é o Deus que eu sirvo, e esse é o que prometeu para nós, de nos levar para alcançar a salvação em Cristo Jesus, que Deus possa abençoar cada um de vocês, também, então meus irmãos, aqui está um dia chuvoso, gostoso, né, eu estou, e para vocês aí que ainda não sabem, né, que vai assistir esse vídeo, eu trabalhei 22 anos na Plink, na Produtos Plink, né, dirigindo caminhão, viajando para o Nordeste, para o Norte, para o Nordeste, para o Sul, né, extremo Sul, da Bahia, de Minas, de todo o Estado, e assim, eu aposentei, e aí no mês 4, no dia 25 do 4, foi a última viagem que eu dei na Plink, e lá foi que eu comecei a fazer os vídeos, foi lá que começou este canal, através do Yuri, meu neto, tá gente, para quem não sabe, aí o Yuri, ele fez 17 anos em maio, e foi morar com a mãe dele, né, que é direito dele, né, eu peguei ele, ele estava praticamente morto, né, fazendo tratamento de leucemia, muitos, alguns aí sabem da história da vida dele, que Deus ressuscitou ele no hospital, que ele teve morto e Deus ressuscitou, a glória de Deus, né, então eu quero dizer para vocês que até, ele viveu conosco, ele morou comigo quase, é, 5 anos, de 2018 até agora em maio, e aí agora em maio, ele resolveu, fez 17 anos, resolveu querer morar com a mãe, que a mãe era separada do meu filho, né, separada do pai dele, e aí eu falei assim, olha filho, vá, e aí ele foi, mas só que a mãe dele mudou para Salvador, e ele está morando lá em Salvador, com a mãe, né, e com a irmãzinha dele, então que Deus cuide dele, que Deus possa abençoar ele, que a graça de Deus esteja no coração dele, para que ele possa, para que ele possa ser feliz lá, porque eu ensinei o caminho que ele deve andar, ele aprendeu a palavra de Deus, ele aprendeu, ele conhece a palavra de Deus, ele, ele foi batizado nas águas, ele, já apresentei ele diante de Deus, agora o caminhar depende dele, então eu entrego a vida dele nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa usar ele na faixa dessa terra, porque eu ensinei ele todo o caminho da verdade, o caminho da palavra, o caminho da obediência, o caminho do profissionalismo, eu queria mesmo que ele saísse daqui de casa já completo, né, completamente com habilitação nas mãos, trabalhando, formado em alguma coisa, porque ele já estava trabalhando, já tinha arranjado um serviço para ele, ele estava bem adiantado em seu caminho, no seu futuro, né, que inclusive eu paguei curso de informática para ele atualizado, e ele já estava um menino bem adiantado, profissionalmente falando, né, e assim ele desejou ir morar com a mãe, eu não pude segurar, eu nem devo segurar, não posso segurar, né, quem segura é somente Deus, e aí ele foi morar com a mãe, mas eu estou alegre, estou feliz, porque ele, né, desejou morar com a mãe, não foi eu que mandei, não foi nada disso, então eu quero deixar aí para vocês, e vocês que não sabem, né, o Yuri que abriu esse canal, em 2019, final de 2019, né, para 2020, estava aquela, é, chuvainhada no final de 2019, muita chuva mesmo, e aí Deus é tão maravilhoso que ele, que ele, que ele levantou o Yuri para abrir esse canal, e esse canal está acompanhando até hoje aí, quem me acompanha desde lá, então nós estamos aí, né, caminhando, e eu parei de trabalhar nas rodovias, mas eu estou fazendo aí, de vez em quando, um pequeno, os vídeos, para que vocês não fiquem sem assistir o meu canal, né, para que o canal mantenha vivo, né, então eu vou voltar novamente a fazer vídeos, porque esse canal, gente, ele veio com o propósito, orar, interceder, curar, buscar cura, né, porque esse canal aqui tem testemunho aí de muitas pessoas que foram curadas através deste canal, eu quero deixar um abraço especial aí para o Carlos Danta, de Aracaju, o Carlos Danta, gente, ele mesmo, ele é um testemunho, ele sempre, quando manda mensagem para mim, todos os dias, ele manda mensagem, bom dia, boa noite, todos os dias, ele mesmo foi um que testemunha, que foi curado através das minhas orações, curado, e salva a vida dele através das minhas orações, intercessões, porque quando ele descobriu o meu canal, ele estava numa situação de depressão, a ponto de tirar sua própria vida, mas Deus foi maravilhoso, mostrou ele este canal, ele recebeu da parte, da minha parte, da parte deste canal, oração, intercessão, eu busquei, e ele recebeu aí a cura, né, e a salvação da vida dele, porque ele foi salvo, porque ele estava pronto para tirar a vida, eu quero deixar um abraço especial para ele, o Carlos Dantas, de Aracaju, para a Luciane Dantas, sua esposa, para a Elisângela, né, ô Elisângela, um abraço especial para você, minha querida, que Deus abençoe você, o Sandro Figueiredo, de BH, ô Sandro, um abraço especial, que o Sandro, gente, ele que me ajudou a olhar essa caminhonete, ele olhou essa caminhonete, ele fez o levantamento até todinho, eu já fui lá em Belo Horizonte para buscar, já sabendo, já sabendo já como que estavam os documentos, como estava tudinho, e nós encontramos lá, tem até um vídeo aí no canal, aí, viajando, falou você, entra lá, você vai ver o nosso encontro lá no dia que eu estive lá para buscar essa caminhonete, então eu quero deixar um abraço especial para o Sandro Figueiredo, de BH, e um abraço para a esposa dele, para o filhinho dele, para toda a família, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá, e eu quero deixar um abraço especial também, gente, para o Josa, né, o Josa mora em São Paulo, ele faz parte do canal, é, terapia na BR, né, e o Josa, ele estava, teve mal, né, ele teve, ele infartou aí o mês passado, teve que fazer uma cirurgia de urgência, né, e Deus abençoa ele que está em casa recuperando, que a graça de Deus esteja contigo, meu irmão, e eu deixo um abraço especial também para todos aí, do Terapia na BR, né, o Ari, o Josa, o Gilmar Oliveira, toda a galera, o Milton Filipe, que está viajando, que Deus abençoe toda essa galera aí, para que nós possamos estar sempre juntos, sempre acompanhando uns aos outros, e ajudando uns aos outros, gente, porque a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmo, e o justo pode cair até sete vezes, mas de todas elas, o Deus que ele serve, ele colocará de pé, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu quero deixar aí o meu abraço especial a todos vocês que estão me assistindo, porque eu não vou conseguir falar o nome de todos, né, que eu já estou quase chegando aqui no final do meu bairro, eu vou ter que fazer, eu vou ter que encerrar o vídeo, então eu quero deixar aí em geral, um abraço especial em geral, para todos, todos, todos vocês, tá, que me assistem aí, que me acompanham, que estão sempre junto comigo, e que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, no poder que há no nome de Jesus, amém? Olha aí, meus irmãos, como que está a montanha, como que está a montanha tampada de fumaça lá, a chuvinha vai continuar, graças a Deus, e aí é hora de plantar as bananas, plantar milho, plantar muitas frutas, né, e é isso que eu vou fazer agora da patagem, porque eu estou resolvendo aqui algumas coisinhas, e agora eu estou indo para casa, vou chegar ali, almoçar, e vou subir lá para a roça, me fazer meus plantios lá, né, limpar, roçar um quintal lá, que eu comecei agora recente, porque eu parei de trabalhar mesmo, mas foi mês quatro, e aí eu estou mexendo com o meu negócio aqui, de aluguel de bitoneira, andame, né, andames, marteletes, e graças a Deus está dando certo, viu, meus irmãos, está dando certo, trabalhando para mim mesmo, graças a Deus, o pessoal está procurando, está tudo alugado, e aí eu estou trabalhando para mim mesmo, para a glória de Deus, mas eu sinto falta da estrada por causa de vocês, e aí eu vou voltar, a partir de janeiro eu vou voltar, sair, tirar dois dias aí, cada mês, sair para a estrada, fazer meus vídeos, vou mostrar para vocês aí como estão as rodovias, como estão as condições das rodovias, orando, buscando, pregando, e louvando a Deus junto com vocês, amém? Um abraço a todos vocês, que Deus ilumine o caminho de cada um de vocês, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e muito obrigado gente, vocês que ainda não se inscreveu, se inscreva por favor no meu canal, deixa o like, tá, assistiu o vídeo, deixa o like, por favor, isso aí você vai estar ajudando aí, a nós, a continuar com esse canal aí, em nome de Jesus, e outra coisa, o Jailto Videodrones, lá de Poço da Mata, ô Jailto, um abraço especial para ele, um abraço para o Arei do Terapia, um abraço para o Francisco de Assis, um abraço para o Messias, um abraço para todos vocês aí do Terapia, poder que há no nome de Jesus, amém? Meus irmãos, eu cheguei em casa, tá, olha aí minha rua, como é que é tranquila, que é sossegada, e eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá, e que Deus possa iluminar o caminho de vocês, Senhor Deus soberano Pai, muito obrigado Pai, por esse dia maravilhoso, muito obrigado por esse vídeo que eu fiz, muito obrigado para essas pessoas que vão assistir, essas pessoas que me acompanham, essas pessoas que estão sempre junto comigo, muito obrigado Senhor, ilumina a vida deles, seja a luz no caminho deles, ilumina os passos, os desejos do coração deles, o Senhor que sonda a mente e o coração, abençoa cada um Pai, eu entrego nas Tuas mãos, entrego nas Tuas mãos meus amigos, meus inimigos Senhor, que os olhos deles sejam abertos, para que eles possam enxergar a luz do Senhor brilhar em mim, que por onde eu passar, onde eu tocar, que seja abençoado em poder que há no nome de Jesus, e abençoa também Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitando, a irmã Ivone Senhor, fortaleça ela como se eu tenha fortalecido, eu vejo o poder do Senhor sobre a vida dela, porque ela está lutando com o câncer, já faz há cinco anos, mas o Senhor tem honrado ela, ela está preparada para partir para a eternidade junto com o Senhor, e assim Pai, eu agradeço o Senhor, porque o Senhor tem estado com todos nós, abençoando, protegendo, dando força, ânimo, porque nós somos passageiros aqui nessa terra, um dia esse corpo vai voltar para o pó, e o Senhor vai nos receber de braços abertos espiritualmente, em nome de Jesus, amém. Obrigado meu Deus, obrigado Senhor, que a Tua graça continue sobre a minha vida, me dando discernimento de espírito, sabedoria que vem da parte do Senhor, para entender o Teu Evangelho, e ensinar Pai, a Palavra de Deus, para todos aqueles que me ouvem neste canal, e que todos recebam aí a graça do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigado Deus, por mais esse dia, obrigado por mais essa vitória que eu tenho nas Tuas mãos, de trabalhar para mim mesmo, e a vitória Pai, ela pertence a toda a minha família, a todos os meus amigos, porque aqueles que precisam, estou sempre ajudando Pai. Oh Deus, muito obrigado Senhor, por isso me dá, sabedoria, forças para ajudar aqueles que necessitam, porque estou sempre fazendo, gente, aquelas campanhas que eu fazia aí nos vídeos, eu continuo, continuo ajudando a irmã Ivone, levando ela no médico, agora que eu estou aqui em casa, né, eu levo ela, busco ela, eu até ajudo ela financeiramente, e tem uns três ou quatro seguidores meus, que até hoje me ajudam também, para a glória de Deus, tá gente? Ajuda a comprar os remédios dela, ajudar no transporte, porque de que eu não posso ir, o pastor vai, os meus irmãos vai, e a gente está lutando com ela aqui, e estou lutando também com o Éder, que tem dois anos e três meses, que está na cama, acamado mesmo, sem andar, nada, 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 só acamado, é banho na cama, tudo na cama, comida na boca, e aí essa senhora que cuida dele lá, cuida dele direitinho, ela está doente também, levei ela para consultar, mês passado, mês atrasado, e assim nós vamos caminhando, e eu só estou sempre ajudando as pessoas, e eu agradeço a Deus, por ele me dar essa força, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, se não fosse Deus na minha vida, eu não teria força para ajudar os outros, mas ele me levantou para isso, ele me levantou para ensinar a palavra, para abençoar meus amigos, meus inimigos, através da tua palavra, e ele me levantou para atender as necessidades físicas, desse povo que necessita, isso é glória de Deus, eu me sinto glorificado, eu me sinto exaltando assim, o nome do Senhor Jesus, porque eu me sinto escolhido por Deus, para ajudar essas pessoas, Deus abençoa todos, e tenham todos uma boa tarde, em nome de Jesus, amém.